Oh, 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 mas Sabe o terouio, oh, 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 mas Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E só adora pra mim do meu jeito assim Que alegra o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E só adora pra mim do meu jeito assim Que alegra o meu Eu levo a vida assim tão só Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim